Música Vamos ser ligados na Globo? Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo Um jogo bom igual Diz pra você curtir Como quem gosta de futebol Dá-se tudo pronto É hora do apito É hora da bola rolar É hora do apito É hora do apito O que você está? É só um bom dia. É simbora. Simbora! 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 Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a partida que muita gente está esperando para apitar o jogo. O Wilton Pereira Sampaio com Bruno Pires e Leone Rocha nas bandeiras. André Castro e Roberto Silva como os árbitros assistentes atrás dos gols. A aventura é boa. Thiago Real faz ligação direta lá com o campo de ataque. Luiz Fabiano. Thiago Real. Foi falta. Luiz Fabiano. É só até que não era para o amarelo. É um anciano. É de falta, mas não é de cartão. Tem um monte de juiz que dá cartão amarelo quando o cara faz isso. É, porque nem todos os juízes você vai apitar, né? Ah, entendi. Luiz Fabiano. É de falta. Ingo. Ralf Wagon. Fagner, agora o Fagner, a bola foi boa, em posição legal, ele recebe, cruzou, cabeçada, defesa espetacular do goleiro, ótima defesa, foi buscar o goleiro Thiago Real, vai chegar a bola limpa, agora sim o toque saiu Gerson, jogou pelo chão, cruzamento para a área, bateu para o gol Gerson, cobrança foi curtinha, joga a bola dentro da área Olha o toque de cabeça Agora sim sai o chute Jadson Danilo Avela bate para frente, Jadson, viu e abre para ele, cruzamento para a área Pô, ele deu firme, engraçada, monstro Aquela foto, essa canelada, né A ideia dele, não tem a dúvida, era com o pé direito, mandar a bola lá para frente, ela pegou na canela Fortes emoções, né Deu sorte, muito mais do que juízo Vamos lá, e vem com perigo, vai com tudo, trouxe por dentro, abriu o caminho para bater para o gol Era uma boa bola Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto Tiago Real Movimentação lá pela direita do ataque Jadson Faz a abertura O torcida gostou da trema E rasga para longe, vai chutar no gol de primeira Bateu No rebote Gol Manda para o fundo do gol No final do primeiro tempo Sobrou para ele Não vacilou, não pensou, não teve sofisticação, teve rapidez, ação Foi no reflexo, bola para o fundo do gol Chimbala, 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 Chimbala Chimbala, Chimbala, Chimbala Toda vez que você toma um gol, tem um abalo emocional Tem aquele time que mantém a organização e tenta correr atrás do placar de uma maneira natural E tem aquele que bate para o desespero, que tenta a todo custo chegar ao gol de empate logo nos primeiros minutos Se cometer esse erro do jogo, vai embora O árbitro capta o final do primeiro tempo 1 a 0 E a bola está em jogo neste segundo tempo Luiz Fabiano Bela bola Tem toda a ponta esquerda aqui para correr Pedrinho Agora o Fagner Aí é que é o perigo Vai levando o time para o campo de ataque Até mais uma vez, uma bola esticada Isolou Boa bola e o chute de primeira Passa perto do gol, perto da troca direita Eu não sei o Casagrande se vai resolver a parada Mas que vai botar um fogo neste jogo aí, vai Que é o jeitão dele É o jogador brigador né, chuta, subiu, ele vai chutar no gol O jogador vai pôr fogo no jogo É que jogar né Dá até para bater para o gol Vai arriscar o chute Ficou mais uma vez gigantesco na frente do atacante Churmosa Fez a ação defensiva na sequência Agora o juiz vai marcar a falta Fez bem a jogada Ralf, agora cuidado com o contra-ataque Giovani Boa bola Boa movimentação Fico não consegue a jogada Toque de cabeça Bateu para o gol E ela passa com perigo Boa bola Boa bola Falta marcada Recebe um cartão amarelo Pediu né, o cartão deu Acabou acertando, depois de derrubar ele, por isso levou o cartão amarelo E o juiz marca o pênalti Foi pênalti Pênalti incontestável Pênalti incontestável Falta bem marcada Falta capital Pênalti incontestável Pênalti incontestável Pênalti incontestável Janta para fora Pênalti incontestável Pênalti incontestável Vamos, 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 vamos! Giovani, agora o temor contra-ataque e vem com perigo, agora o Fagner. Giovani, Gerson, demorou para fazer o jogado e acabou indo para o lado que estava mais congestionado. Giovani, Gerson, demorou para fazer o jogado e acabou indo para o lado que estava mais congestionado. O Danilo agora prossegue se ajeitar ali e fica com a bola. Romero vai para a jogada individual. Luiz Ricardo. E agora o árbitro apita o fim do jogo. A arbitragem teve o lance do gol que vai ser, obviamente, passado, repassado, repetido. E vai entrar.